Olha a pegada do Rihannaí Com a chuva, com a chuva do seu Sou eu quem quando chora e nunca mais amou Te peço por favor E calma, a sua indiferença não me leva a nada Eu quero amar você e te fazer amar Amar, amar você e até você se amar E me amar E calma, a sua indiferença não me leva a nada Eu quero amar você e te fazer Amar, amar você e até você se amar E me amar Não chore mais, sorri amor Eu trouxe o fim da sua dor Não chore nunca mais amou Te peço por favor E não me leva a nada Eu quero amar você e te fazer amar Amar, amar você e até você se amar E me amar E calma, a sua indiferença não me leva a nada Eu quero amar você e te fazer Amar, amar você e até você se amar Amar, amar você e até você se amar A ser no livro da lei de la semana E na semana está aí comigo E olha no céu e lembrei E tudo que vivemos não passou Pra dizer mais E pensei E temos outra chance de ver O que você se amar O que você se amar Não posso esquecer o seu olhar Não posso esquecer o seu olhar Eu sei que nossa boa ainda não Morrer Morrer Amar, amar você e até você se amar Morrer Amar, amar você e até você se amar Morrer E o meu parceiro salto O que você se amar O que você se amar O que você se amar Eu quero amar E eu não consigo esquecer de você E tem sido muito difícil pra mim E seu amor que me deixou tão forte E minha menina, meu amor E minha menina Escreva em carta, eu já escrevi Me mandar recado, também já mandei Eu quero morrer se você tiver E minha menina, meu amor E minha menina, meu amor A soli não vai acabar comigo Se quem ama e não volta Se você quiser me dar um castigo Então chega, amor E pode voltar E eu Errei nem acreditado em você A gente quando se apaixona Nunca vem saber E acha que vai ser feliz E nunca vai sofrer Por quê? E aí? E aí? E aí? E aí? Eu devia ter matado Aquele dia que você me ouviu Coração despertar Coração despertar Eu vou lutar Eu vou lutar Pela tirar da minha mente Vai levar tempo Mas eu vou te esquecer Não é possível Para encontrar o dia de novo Boa vez E a minha mente E a minha mente É melhor do que você E que não me inva Mas todo sábado é assim Eu me lembro E nós dois É o dia mais difícil Sem você Outra vez Amigos me chamam Pra mulher Outra vez Sei direito Do que vou falar Eu quero me esconder Por quê? Sem rentar Uma caixa Qualquer coisa Que me arranque A solidar E aí? Quando te roubar Não vou lutar Outra vez Assim E saber Se você vai Voltar E aí? E eu já também Tendi tudo Pra te esquecer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz Como você E quantas ilusões E vagamos E emoções Seu vazio Que vem depois Só me faz E se eu Bebi Não foi por causa De você Posso juro Se eu chorei Me deu vontade De churro Não vou pensar Que vem depois Que vem depois Que vem depois E se alguém Falou Quando é mostrando Seu retrato Isso é conversa Que essa bem A sua vida Não me interessa Eu te assinco E me lembro De novo E aí? E segue a sua estrada E quem já te esqueci E quando o amor Se acaba Coração Já tem um caminho Pra ser E aí? E deve ser outra pessoa Com casa parecida E deve ser alguém querendo Só brincar comigo E mais se fosse diferente Esse cara fosse Você também assumiria Que não me esqueceu Hoje é o dia da mentir Eu me creio Você caiu Na verdade É maior É maior É maior É maior É maior É maior É É É É É Segura 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 Eu vou Dizendo Eu vou Dizendo Assim E nós não mexe Com ninguém E nem bate a mão E cumpre Vendo o novo Seu caro Se arriscar De que o lugar Pera com a vara Tu É que nós Tava bem quietinho Pra que tu Vê De jeito Nós Agora aguenta E você vai ter Pigo Lixo Eu só Tchau Tchau Nos comode Com a vida Pra não me esquecer Da sua Você falar De rumo e de cutucar Já tá no mundo É que tá dentro Nos comode E pra quem tem É coisa E pode até me incomodar Me rumo e me cutucar Respeita só E aí E minha Trega É segura Eu sou parada Cuia Se duro De ruer Eu sou Hoga De janara Churra Pó De ruado E eu trevado E aí E nós Não mexe Com ninguém E nem bate a mão E cumpre Vendo o novo Seu caro Se arriscar De cutucar Pera com a vara É que nós Tava bem quietinho É que tu Vê De jeito Vendo Agora aguenta aí Você vai ter que Lir Eita forró O meu parceiro O meu parceiro É importado Passa o som 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 É negocio Estou indo embora A mala já tá lá fora Vou te deixar Vou te deixar E por favor não me implora E porque homem não chora E nem pra te importar E nem pra mim Você foi a culpada Desse amor Se acabar Você que destruiu A minha vida Você machucou Meu coração Me fechado E me deixou Um beijo Sem saída Estou indo embora Estou indo embora E por favor não me implora E porque homem não chora Estou indo embora Agora E por favor não me implora E por favor não me implora E porque homem não chora O meu parceiro é o joguinho É o padre joguinho No encanto O meu parceiro é o Isaac Rodrigues E lembro de mudança E dançante É negocio Estou indo embora Estou indo embora E por favor não me implora E por favor não me implora E porque homem não chora E nem pra te perdar E nem pra te perdar Você foi a culpada Desse amor Se acabar Você que destruiu A minha vida Você machucou Meu coração Me fechado E me deixou Um beijo Sem saída Estou indo embora Agora E por favor não me implora E porque homem não chora Estou indo embora Agora E por favor não me implora Porque homem não chora Porque homem não chora Eu não sou de ficar Nem mais uma semana sem amor Sem teu beijo Sem teu corpo Tá difícil Deixa eu te falar Eu vou fazer jujum de amor Pra falar o que eu sou Dessa vez eu tô Arrependido Que ela faleceu Caso de amor Que não farei no nosso Quero Que eu te perdurro E quer saber o que eu estou E quer saber o que eu estou E quer saber o que eu estou E de volta O seu valor E sua boca é minha Domina-me O que eu estou fazendo sozinha Sua boca é minha Domina-me O que eu estou fazendo sozinha Sua boca Domina-me O que eu estou fazendo sozinha Sua boca Domina-me O que eu estou fazendo sozinha Ai, ai, ai Vou caminhar Eu não sou de ficar Nem mais uma semana sem amor Sem teu beijo Sem teu corpo Tá difícil Deixa eu te falar Eu vou fazer jujum de amor Pra falar o que eu sou Dessa vez eu tô Arrependido Que não faleceu Pra sentir a roupa E não farei no nosso Se é que me tocou E tá preparado E quer saber o que eu estou E de volta Se o calor E sua boca é minha Domina-me O que eu estou fazendo sozinha Sua boca Domina-me O que eu estou fazendo sozinha Sua boca é minha Domina-me O que eu estou fazendo sozinha Sua boca é minha Domina-me O que eu estou fazendo sozinha Ai, ai, ai Vou caminhar A galera do Maranhão de volta aí Eita, meu rogão O meu parceiro galegão tá aí O nome dele é Zé Celestino Pensa o cabelo Eita, meu rogão Pensa o cabelo Descei a neve em casa e não sou o primeiro Levanta a mão que é, hoje só quem tá solteiro Vai com os amigos pra pintar o cérebro O que se vem é o meu papamento Você é um prisioneiro, eu vou ter vida de tempo Eu vou sair com a minha barca Eu vou beber, eu vou curtir Até cair no chão, eu vou trair Pra minha namorada E se me perguntar Eu não lembro Quem nunca saiu, quer tirar a primeira vez Se ela não te pegou Se ela não te pegou, o dia não te pegou Basta na minha porta, lá no camarote Mas não adiantou Vou pegar até a morte O que se vem é o meu papamento Você é um prisioneiro, eu vou ter vida de tempo Eu vou sair com a minha barca Eu vou beber, eu vou curtir Até cair no chão, eu vou trair A minha namorada Você é um prisioneiro, eu vou ter vida de tempo Eu vou sair com a minha barca Eu vou sair com a minha barca Eu vou beber, eu vou curtir Até cair no chão, eu vou trair Com a minha namorada E se me perguntar Eu não lembro Quem nunca saiu, quer tirar a primeira vez Se ela não te pegou, o dia não te pegou Basta na minha porta, lá no camarote Mas não adiantou Vou pegar até a morte O que se vem é o meu casamento Você é um prisioneiro, eu vou ter vida de tempo Eu vou sair com a minha barca Eu vou beber, eu vou curtir Até cair no chão, eu vou trair Com a minha namorada E se me perguntar Eu não lembro O meu parceiro é Jackson Vai comigo Te quero bem, te quero sim Te quero bem, Loi Te quero bem, te quero sim Te quero bem, Loi Te quero bem, Loi Bem Loi O meu parceiro é Nonati Taboel O Alceira Esteve Do Ceará tá aqui Vem Linguazinho Você foi a um que eu conheci no passado Inesperadamente a gente pesada O que aconteceu hoje faz parte do passado Meu coração não aprende Só me lembra E você não sabe o que quer Vem dar o valor Ao que tem Mas sem ninguém Ainda bem que eu te esqueci Só te lido Só te lido as alegrias com você No dia que te vi E quando consegui te esquecer Só te lido as alegrias com você No dia que te vi E quando consegui te esquecer Te quero bem, te quero sim Te quero bem perto de mim Te quero bem, te quero sim Te quero bem, Loi Vai lá Te quero bem, te quero Te quero, 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 te quero bem, te quero sim, te quero bem perto de mim Bem perto de mim, eu não quero ninguém longe de mim, quero perto Galo aí, cachorro, deixa que eu diga sim E você foi amigo que eu conheci no casado, inesperadamente age sempre amado O que aconteceu hoje faz parte do casado, meu coração não tem transmissão de verdade E você não sabe o que quer, vem dar valor a ninguém, tá sem ninguém Ainda bem que eu te esqueci, tá valendo, só tive duas alegrias com você O dia que te vi e quando consegui te esquecer Só tive duas alegrias com você O dia que te vi e quando consegui te esquecer Te quero bem, te quero sim, te quero bem Te quero bem, te quero sim, te quero bem Música O meu parceiro Lula do Paredão, eu digo assim Aqui só rola coisa que não vai rolar e ela bebe E que rabajaceira e hoje eu tô no carro E sem limite no decote da novinha e ela mexe E vem aqui sentir meu colo e hoje eu tô no carro E para de ralar no chão, você quer luxo ou quer sentir pesão E para mim é só diversão E toro rabi quer levar amor E eu sou roeiro E para mim é chamou, vai da cama pro colchão Eu também sou bagaceiro Se acha que é bonito, toro rabi quer tapio Ela quer ser pai Só quer saber de festa no meio da putaria e viva a vacaceira Seu povo quer dançar, barinhando e safado e quer levar o apê Olha só quer saber de festa no meio da putaria e viva a vacaceira Seu povo quer dançar, barinhando e safado e quer levar o apê Fazer saber assim, me ensina a vacaceira O monte fechado, os putão na soteira Nasce assim, soa assim, vou morrer Em vez de tal pra mamãe, faço açúcar e viva A rapariga curva e sada feita, viva A meia-noite, rosa e a noite, quarto de motel Sem compromisso, sem namoro, cada um na sua Eu vou fazer o passo assim na sua rua Só quer saber de festa no meio da putaria e viva a vacaceira Seu povo quer dançar, barinhando e safado e quer levar o apê Olha só quer saber de festa no meio da putaria e viva a vacaceira Seu povo quer dançar, barinhando e safado e quer levar o apê O meu parceiro é Pacheco e São Paulo O meu me silvestre, Fortaleza, Corti e Juliana É negoci Pra que só rola coisa fina, o prazer vai levar o apê E viva a vacaceira E oi, eu tô com calma E sem limite, tudo é corte, tá novo e o galegão Mexe e vem aqui sentir meu colo E oi, eu tô com calma E para mim, rala no chão Você quer luxo, eu quer se divisar E para mim, é só diversão E para o rabo e quer levar o amor E eu sou roeiro E para mim, esse amor vai da cama pro colchão Eu também sou bagaceira Se acha que é bonita, toro, abre, quer da vida Ela quer sentar Só quer saber de festa, no meio da putaria E viva a vacaceira Seu corpo quer dançar Carinha de safade Olha o short aí Seja feira, se desliga a vacaceira O banco fechado, os putôs e a solteira Nasci assim, sou assim, vou morrer assim E meditando, minha mãe passou Açúcar em mim Para a farinha, com o estada, feita pelo Para meia-noite, às rei-noite, quatro dias, no tempo Tem compromisso, sem namoro, cada um Eu vou fazer o que eu suponho, se na sua Vai dar só que é saber de festa, no peito E viva a vacaceira Seu corpo quer dançar Carinha de safade Quer levar o peito Olha só que é saber de festa, no meio da putaria E viva a vacaceira Seu corpo quer dançar Carinha Puxa, meu filho Vá, vá Eita, porrazão Cala aí, short E eu sou O meu parceiro me acha do Paranão Olha a pegada aí Olha a pegada aí Eu sou um cara alegre, mas o meu vizinho é só Quando ligo o meu som, ele fica aí Eu sou um cara alegre, mas o meu vizinho é só Quando ligo o meu som, ele fica aí E diz o 90, me denuncia Chama a polícia, me escolha andando Fala que eu não peço, só faço zoada Puta que pariu, vizinho Que coisa? Vai aqui, ô vizinho E ô vizinho chato, ô vizinho chato Para de retumar Vai aqui, ô vizinho chato Ô vizinho Abre o som Vai, vai, vai E ô vizinho chato, ô vizinho chato Abre o som aí Só que tem vizinho chato Eu sou um cara alegre, mas o meu vizinho Quando ligo o meu som, ele fica aí Eu sou um cara alegre, mas o meu vizinho Quando ligo o meu som, ele fica aí E diz que o 90, me denuncia Chama a polícia, me escolha andando Para que eu não peço Só faço zoada Puta que pariu, vizinho E ô vizinho chato Vá, 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 vá E ô vizinho chato, ô vizinho chato Aumenta o som aí Só que tem vizinho E ô vizinho Ô vizinho chato Para de retumar Ô vizinho chato Ô vizinho chato Ô vizinho chato Aumenta o som aí Só que tem vizinho chato Eita forrazinho A turma do deporte do estudo Eita pregada do forro Ô vizinho chato A turma dos fernos do açote Eita, meu parceiro O que tem vizinho chato A turma dos fernos do estudo Eita, meu parceiro A turma dos fernos do estudo Ela me deu foda E contou pra todo mundo Mas ela disse Que eu não valo nada Que eu dormi Acordando na calsada Ela falou Que pra mim nunca voltava Pois só me recuou Vem aquela cachorro Eita, seu pego Doutor Que eu me lembro Eu tô solteiro Eita, falando mal de mim Eita, com dor de tudo Eita, seu pego Que eu me lembro Eu tô solteiro Eita, falando mal de mim Eita, com dor de tudo Eita, seu pego Eita, sua pego Eita, seu pego Ela me deu fora e contou pra todo mundo Mas ela disse que eu não valo nada E eu dormi acordando nas calçadas Ela falou que pra mim nunca volto Pois só me recuou e fez aquela cara E daí se eu pego todo, que eu me lembro, eu tô sol Tá falando mal de mim e tá com dor de curto, eu E daí se eu pego todo, que eu me lembro, eu tô sol Tá falando mal de mim e tá com dor de curto, eu Quando eu passei de hoje, minha amiga Nádia quer ser dele Vem com essa daqui, ó Vem com essa daqui, ó Me vagabunda, me pistoleira A longa som, derrama mais cerveja Olha, derrama, derrama, derrama mais cerveja Eu estava bebendo uma pesada Você chegou pra mim, querendo conversar Você que tava, você que se arrependeu Agora tá no liso de seu almoço Eu que estava bebendo uma pesada Você chegou pra mim, querendo conversar Você que tava, você que se arrependeu Agora tá no liso de seu almoço Vou meio a me enganar, contar faltas promessas Pra escolher foi de uma, sua vida é essa Esse de blá blá blá, escute o que eu vou dizer Sabe que eu gosto muito de você E vagabunda, me pistoleira Sai da minha frente, passa aqui na minha mesa E vagabunda, me pistoleira A longa som, derrama mais cerveja Olha, derrama, derrama, derrama mais cerveja Vai lá, derrama, derrama, derrama mais cerveja Eu estava bebendo uma pesada Você chegou pra mim, querendo conversar Você que tava, você que se arrependeu Agora tá no liso de seu almoço Eu que estava sentado Você chegou pra mim, querendo conversar Você que tava, você que se arrependeu Agora tá no liso de seu almoço Eu que eu vou sorrir E aí? Vou meio a me enganar, contar faltas promessas Pra escolher foi de uma, sua vida é essa Esse de blá blá blá, escute o que eu vou dizer Sabe que eu gosto muito de você E vagabunda, me pistoleira Sai da minha frente, passa aqui na minha mesa E vagabunda, me pistoleira A longa som, derrama mais cerveja Olha, derrama, derrama, derrama mais cerveja Olha, derrama, derrama, derrama mais cerveja Derrama, derrama, derrama mais cerveja Olha, derrama, derrama, derrama mais cerveja Olha a pegada do Rihanna aí, meu filho O meu parceiro dentro do show da morte E final de semana chega e ela quer descer da festa E ela liga pra sua amiga E ela fica viradinha pra sua Pega o negócio, a mulher brasileira Cruzinha da Chanel, perfume de primeira Vai no quarto da roupa, põe o melhor Bate uma foto, me enrocha no Facebook Cabelo bicharrado, maquiagem de batom Maquiagem perfeita, e o que é que ela quer? Fofonzeira, fofo, fofonzeira Pode falar, eu diga melhor, eu diga pra dançar É fofonzeira, e fofonzeira Pode falar, eu diga melhor, pra dançar O meu parceiro é o Samson E final de semana chega e ela quer descer da festa E ela liga pra sua amiga E ela fica viradinha na sua Pega o meu salto, a mulher do seu Cruzinha da Chanel, perfume de primeira Pode dar roupa, ouve o melhor look Bate uma foto, me posta no Facebook Cabelo bicharrado, maquiagem de batom Maquiagem perfeita, e o que é que ela quer? Fofonzeira, é fofonzeira Paixalão, fica melhor, eu diga pra dançar Fofonzeira, é fofonzeira Pouzeira, paixalão, fica melhor, pra dançar Pouzeira, paixalão, fica melhor, eu diga pra dançar Eu sou um rodinho gostoso, rodinho gostoso, barrigo de gostoso E eu não sou filho, mas sou na moda, a mulherada gosta do papai Eu não sou filho, mas sou na moda, a mulherada gosta, a mulherada gosta do papai Eu sou um rodinho gostoso, rodinho gostoso, barrigo de gostoso Pop do risco e dama, os refletos passavam, a minha vida é assim Tô pra cá na cadeia, mas vira brilha Eu sou um rodinho gostoso, rodinho gostoso, barrigo de gostoso Eu rezo a batidações Eu sou um rodinho gostoso, rodinho gostoso, barrigo de gostoso E eu não sou filho, mas sou na moda, a mulherada gosta, a mulherada gosta do papai Eu não sou filho, mas sou na moda, a mulherada gosta, a mulherada gosta do papai Eu sou um rodinho gostoso, rodinho gostoso, barrigo de gostoso Eu sou um rodinho gostoso, rodinho gostoso, barrigo de gostoso Eu não sou filho, mas sou na moda, a mulherada gosta, a mulherada gosta do papai Eu não sou filho, mas sou na moda, a mulherada gosta, a mulherada gosta do papai Eu não sou filho, mas sou na moda, a mulherada gosta do papai Eu sou um rodinho gostoso, rodinho gostoso, barrigo de gostoso Eu sou um rodinho gostoso, rodinho gostoso Os refletos passavam, a minha vida é assim Tô pra cá na cadeia, mas vira brilha Eu sou um rodinho gostoso, rodinho gostoso, barrigo de gostoso Eu sou um rodinho gostoso, rodinho gostoso Eu sou um rodinho gostoso, rodinho gostoso E eu sou um rodinho gostoso, com Deus E eu sou de Deus, donos, meu! Ô meu parceiro JNissão Ô meu parceiro JNissão Ô meu parceiro JNissão Tá pegado do horror É negócio aí Ô naviote, ô naviote É só pra tudo, tô estourado em essa vida O Davi Norte, o Davi E pode chamar o seu burro, eu tô vendo em casa Olha o rei do valor aí É o rei dos consumidores Eu digo assim, foda E eu amo a rock e ninguém cadê na paixinha pela pessoa Você não vai, não vai, não vai E foi só ir, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai Você não vai, não vai, não vai, não vai, não vai E hoje eu vou beber até o dia carinhão A minha mesa que hoje é o venta A noite não tem hora pra cá O Davi Norte, o Davi Norte É só pra tudo, tô estourado em essa vida O Davi Norte E pode chamar o seu burro, eu tô vendo em casa É só pra tudo, tô estourado em essa vida O Davi Norte, o Davi Norte E pode chamar o seu burro, eu tô vendo em casa Olha o gol do gordo, eu tô vendo em casa Olha o gol do gordo, eu tô vendo em casa Olha o gol do gordo, eu tô vendo em casa Olha a pega sorrendo aí E eu a pau roco em minha cadeira, apaixone pela pessoa Você não vai, não vai, não vai, não vai Pra mim você não vai E foi saída da pesquisa, o make do que vai, não vai, não vai Você não vai, não vai Pra mim você não vai E hoje eu vou beber até o dia carinhão A minha mesa que hoje eu vou em paz A noite não tem ar a paga O Davi Rotei, o Davi Rotei É só pra tudo estourar minha sanguíta pra que pode O Davi Rotei, o Davi E pode chamar o sanguíta, eu vou tomar de paz O Davi Rotei, o Davi É só pra tudo estourar minha sanguíta pra que pode O Davi Rotei, o Davi E pode chamar o sanguíta, eu vou tomar de paz O meu parceiro tinha emprestado outro dinheiro O meu parceiro galinha do forró, tá bom aí? Galão do shopping moto Eita, forrózão meu parceiro, é que você mesmo? As caralho, o garçom e o mergulhoso, tá aí?